Fala, viajantes da cozinha! Reconhece essa panelinha aqui? Hoje é dia de fazer a receita do primeiro adversário do Brasil na Copa e eu já tô aqui, esfregando o malho pra fazer fundi suíço. Então, a gente vai fazer o típico fundi de queijo suíço. E pra começar, antes de ligar o fogo, antes de fazer qualquer coisa, você vai pegar meio dente de alho e vai esfregar na panela que você vai usar. Eu já tô usando a panelinha do fundi mesmo, pra ficar tudo mais fácil, né? Como bom cozinheiro que somos, nós não vamos usar aquele fundi pronto que você compra e faça um favor pra mim, pra você, pro seu gato, pra sua gata. Tô jogando uma xícara de chá de vinho branco na panela, tá? Nunca mais você aí de casa vai comprar aquele bagulhinho de fundi pronto. Fechou? Tão acertado entre nós? De verdade, não vale a pena. Você vai ver como é fácil você fazer fundi de verdade mesmo com queijos. Ó, os queijos estão aqui, ó. Não precisa ferver esse vinho. Tá começando. Por que eu vou acender a boca menor? Olha o tamanho dessa boca aqui. Olha o tanto de queijo que eu preciso derreter. Porque se eu colocar tudo isso de uma vez no fogo forte, não vai derreter legal. Ele vai queimar no fundo. Vai ficar uma merda. Então, agora eu vou mudar de... Ah, calma, danadinho! O fogo tá baixinho. Aqui tem queijo emmental, aproximadamente 300 gramas. E queijo gruyère, aproximadamente 300 gramas. Eu já esqueci qual que é o gruyère e qual que é o mental. Mas aí é um pouquinho desse. De preferência dentro da panela, tá? Um pouquinho desse. E mexe, 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 mexe. É isso. Acabou. O fundo é isso. Eu não expliquei porque passa o alho na panela, né? São dois motivos. O primeiro deles é pra ajudar a não grudar o queijo no fundo da panela. E o segundo é pra realmente dar um gostinho, dar uma aromatizada de levinho. Se você colocar um alho todo aqui fervendo nessa parada, vai ficar tudo com gosto de alho. Por isso que a gente só faz um esfrega-esfrega. O truque do fundi é que não é só vinho e queijo. Tem mais dois ingredientes importantíssimos. Aqui tem uma colher de sopa de amido de milho. Sabe? Amido de milho. Caixinha amarelinha lá. Isso é esse. E aqui tem uma dose de bourbon. Bourbon é aquele whisky. Tipo whisky. Diferente. Que tem o nome de um cara. Eu não vou falar porque eles não estão me pagando que é de equidemes. Você pode substituir de equidemes por outra bebida? Pode. Normalmente eles usam um destilado de cereja que chama kirsch. Não faço ideia de onde tem kirsch. Então eu estou substituindo e eu vou usar bourbon porque eu gosto. Você pode colocar até cachaça se você quiser. Pode colocar vodka. Mas esse destiladinho dá um tchan a mais. Pode ser? O que você vai fazer? Deixa o queijo aqui do lado. Amido de milho num copo, numa tigelinha, num recipiente, etc. Joga a dose. Tipo, estou fazendo um shot. Uma loucura aqui. Aí você mistura e vira. Mistura para não empelotar. Calma, estou indo. O bagulho está fervendo aqui. Estão vendo? E saúde. Joga aqui dentro. E volta para o mexe, 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 mexe. Além de dar um gostinho do bourbon, o amido de milho vai fazer com que a gordura dos queijos não se separe. Vai ficar mais cremosinho isso daqui. Chegamos lá. Dá uma olhada aí e vocês me dizem se vocês acham que está em uma consistência boa. Deu para ver a cremosidade toda? Fuxa bem, né? Todo mundo viu? Todo mundo viu? Porque, ó... Ah, moleque. Aqui, ó... Curta, compartilha, comenta. Tenta fazer fundir assim na sua casa. Seja o que Deus quiser. Nossa! É bom para cacete ali. Mano do céu. Pode fazer em casa que é sucesso, viu? Não tem como errar. E se a Suíça ganhar do Brasil na Copa, dane-se. Faz o fundir. Deixa os caras lá. Hum! Dá as mãos de bem, viu? Hum! Hum! Pô, ficou da hora, mano. Sério. Essa receita aqui não tem coisa mais romântica do que fazer um fundir para a pessoa amada. Ou só aquela pessoa que você quer bagunçar toda. Também pode. Gostou, amor, das coisas bonitas que eu estou falando hoje? Eu estou um poeta. Tchau!